Oi, eu sou Pathy Maionese invadindo aqui esse espetáculo, sendo a dublera, minha amiga Mara, no programa do Vêncio. Bom dia. Bom dia, estamos de volta, estão bem assim. E como eu falei pra vocês, né, logo no comecinho do programa, que ia ter muita diversão, que ia ter muito humor, elas estão aqui, ó. Chegamos, não é? Não é? Olha só, domingo tem Encontro com o Morro de Verão. Com Pathy Maionese, grande elenco. Deixa eu só apresentar logo as minhas amigas, minhas The Best of The Best, Lala Kranokis. É uma menina assim, que talentosa, né, fui buscar lá, enfim, é uma pessoa maravilhosa. Tem aqui a minha amiga que veio de longe pra participar desse espetáculo, ela viu do Bindi Dentro Bentes. Olá, pessoas! Não tem no Brasil. Não tem no Brasil, não adianta. Não tem no Brasil, não adianta, não adianta. E eu, Patron, né, Zaboa do Arrocha, três CDs, um DVD, entendeu? Uma carreira e dois LPs. É, isso, querendo muito agora, depois que eu vi a entrevista do Luque, tá pensando em investir na salada de fruta também. Até porque eu tô precisando... Mudar uma concorrência. Se eu soube, não, eu vou ser a garota propaganda dele, hein, tudo vai dar certo. O Luque tá aqui atrás, gente, das câmeras, ele tá só rindo aqui. Ele é maravilhoso já, enfim. Mas o que não é salada com o meu nome? Ele tem namorada ou esposa? Olha ali a esposa. Ah, não tem problema não, meu nome é de Skodian. Pode ser o Extra. A gente não liga, sabe? A gente é o Extra. Vocês são ciumentas? Não, 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 não. Nós somos assistentes sociais, a gente cuida, a gente amplia a história, a gente tá aqui pra dividir. Trabalhamos com caridade, né? É, é, é. Maravilhoso, vocês têm maravilhosos. E vamos falar, ingressos já vão virar, né? Então, tem uma virada de lote amanhã, graças a Deus, e a gente tá correndo pra segunda sessão, entendeu? A gente começou meio que inseguro porque nova direção no Brasil e tal tudo, então a gente não sabia como ia funcionar. Aí a gente decidiu que não, que a gente não vai deitar, que a gente não vai soltar as mãos de marinha. Agora ninguém solta as mãos de marinha. Agora ninguém, eu segura a marinha, eu sei que segura. E aí a gente tá com esse espetáculo, né, que é uma versão do nosso espetáculo, é Encontro com Humor, né? Antigamente era só Encontro com Pátio de Maionese, que era uma sátra de programas de humor. E aí eu resolvi, pra globalizar, né, trazer outros personagens, outros artistas, dar oportunidade de fazer o Encontro com Humor. Aí tem um de verão, depois vai vir um de São João, depois vai vir um de Natal, depois vai vir um de fim, e assim... É massurível, né? Era isso que eu ia falar, na última edição você teve aqui, né, com os meninos. Não, eu estive com o Menino com um projeto... Não foi outro projeto? Foi, com comédia, com tudo dentro, não. Mas o Encontro já vem de outras edições, né? Eu acredito que seis anos, acredito que é o espetáculo mais... que tá vivendo aí, entendeu? Cada ano é diferente, Pátio? Cada ano, a cada edição, a cada edição, a cada cidade que a gente vai. A gente veio de uma turnê também, agora em setembro, que nós fizemos um projeto Vai Ter Teatro na Sua Cidade, onde nós levamos espetáculo de humor pra aquelas pessoas que nunca imaginaram ter o contato com o teatro. É bem assim, mais ou menos assim. Se Malmé não vai a montanha, montanha. Não tem Malmé, tem problema nele. Então eu lembro-me, quando eu era do interior de São Miguel dos Campos, você tá percebendo pelo meu sotaque? Sim. Que eu tinha muita vontade de assistir teatro e não tinha acesso. Eu acompanhava o teatro pelo jornal Gazeta, né? Pelo caderno B. E aí foi quando eu vim pra Maceió pra fazer teatro e me encantei, tô aqui até hoje. Se eu disser a você que eu nunca passei, passei, já passei muita dificuldade aqui, mas a gente tem que dar um tempo. Já são 200 anos. Mas a gente fica bem, né? E são 200 anos fazendo isso, né? Dinossauro. Dinossauro do humor. A gente tá vindo aí com muita coisa boa no ano de 2019. Estamos lançando uma, algo, eu vou dar em primeira mão. O curo do seu programa. Presta atenção para tudo, garoto que tá fazendo em casa. Eu gosto muito de você. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande, que eu tenho todos os seus CDs, né? Você é repentista, né? Você. Você não perdeu nada na minha carreira, né? E eu acompanho meu blog. Então, meu amor, a gente tá lançando, né? A primeira associação de drag queens do Brasil, né? Se não, por que não dizer do mundo, né? Que saco. In the road. Oh, my God. Que é a ADA. A Associação das Drags Alagoanas. E aí, dentro desse contexto, por que? Eu sempre criei um discurso, né? Que, graças a Deus, eu não sofro preconceito, né? Não sei se foi sorte ou se foi a maneira de trabalhar. Mas existe, sim, um preconceito. Mesmo que seja velado, né? E não esteja ao nosso alcance. E a gente tá aqui pra combater isso. Que, além de drag queens, nós somos atores. Entende? Isso aqui é um personagem. Que a drag queen, ela não é só o bate-cabelo. Porque a galera conhece o RuPaul. Mas não conhece a história de onde surgiu lá a drag queen. Lá com o Rogélia, com a galera que começou então. E aí, o encontro com o humor é uma oportunidade mesmo. De dar oportunidade, não só a drag queen. Mas quem tem, literalmente, talento. Entendeu? Tanto é que nesse projeto, né? Tem um rapaz que não é drag queen. Que é o maravilhoso humorista velho junca. Que é incrível. Incrível. Ele estará conosco, também no espetáculo. E o encontro, ele tem um roteiro. Entendeu? Mas eu acredito que 60% é improviso. Entendeu? É da hora, situações corriqueiras. E em especial, esse de verão, nós iremos falar de situações corriqueiras mesmo. Que, de alguns percalços que a gente passa ao ir na praia, a... Enfim, né? Nossa amiga maravilhosa. Cotidiana. Cotidiana. Vamos falar das participações. Lala maravilhosa. Ela vai abrir o espetáculo. Lala recebendo vocês, trazendo toda a energia, todo o carinho. Fazendo o welcome to Maceió. Quem não entendeu inglês, pede Wi-Fi do vizinho e joga no Google. Vou estar lá junto com essa galera toda. E o que o pessoal vai poder esperar de seu espetáculo? Espere muita delícia, muita gostosura, muita risada, gente. Olha, muito chacoalho, porque a gente vai estar lá pra... Ela vai estar cheio. Boca se confusão. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tudo bem com ela. Vamos pra próxima. Eu sou o menor aprendiz. Como você pode ver, eu botei meu currículo, o menor aprendiz, o trabalho, a carga horária é menos, entendeu? Aí eu faço tudo que você imaginar, lavo, passo, cozinho. Dá carreira. Dá carreira. E se você ficar, já salva do Aérea. Vale a pena ressaltar isso, viu? Se sumiu alguma coisa... Não. Já sabe quem foi, né, gente? Já sabe quem foi. Já sumiu. Tira e dá fé bem, irmão. Tira e dá fé bem. Não sei nem se existe. Tá criando, né? Tá criando, tá adestrando. Não molde, viu? Não é uma pessoa. Não é vacinada, não é vacinada. Vamos ver também a presença das nossas amigas incríveis, fantásticas. Que estão trabalhando em casa de família, elas não puderam vir, né? Não puderam. Gina Quirnos, né, que tá com a provisória dela suspensa, que vai tá saindo do presídio no sábado. Pepe Poli, que também está agora nesse exato momento com a sua banca na Seasa. I love you. E Alicia Rios, que sem dúvida, deve tá vendendo uns estorpecentes dela lá no bairro da Jaqueira. Com a sua vida, né? Cada um com a sua vida, cada um. É verdade. E ele, né? O homem, o nosso homem, o homem do nosso palco, o homem que nos... Ai, que delícia. Velzuca, gostoso. Velzuca, maravilhoso. Vamos jogar aí na tela, então, a imagem. Por favor. Joga aí na tela, gente. Olha aí, ó. Isso. Todas as atrações. Aí não entrou ela, porque... Vou supor que ela não tá ali no cartão, né, Alicia? Ela tá mergulhando, ela tá procurando a pequena sereia. E Alicia fez a foto. É porque a Jaqueira saiu o novo cartaz, que saiu ontem, entendeu? Porque até então, a Lala, que além de drag queen maravilhosa, ela também é coreógrafa. Mestre de guerreiro, reina quadrilha. Mestre de guerreiro, ela é maquiador. Então, a gente não tinha disponibilidade. A gente ia fazer uma pequena turnê, né, antes do carnaval. E tem algumas Jatas que ela não poderia ir. E aí, de última hora que ela decidiu... Ela disse, eu vou. Meu assessor autorizou, né? Meu assessor conseguiu encaixar algumas... E a cena que eu ia gravar na novela, colocaram pro gato fazer, então ele vai fazer e eu tive que vir. Não tem problema nenhum. Então, o serviço de utilidade pública, pode falar local de venda? Por favor. Por favor, não tô pedindo, eu tô implorando, gente. Então, olha aqui pra sua amiga, né, que entrou em 2019, der venda, o mundo e o fundo. Então, os ingressos, eles estão à venda no estande do Viva Lagoas, ali em frente, o americano, do Maceo Shopping. Até amanhã, entendeu? Com presta atenção, preço único, promocional, limitado e antecipado. Amanhã, se Deus quiser, teremos a virada de lote. E com certeza iremos lançar a segunda sessão, que vai ser quase uma matinê, entendeu? Talvez a gente faça essa sessão de 17 horas, não tem nada certo. A gente tá conversando com a nossa assessoria de imprensa pra ver o que é que vai acontecer. Tem que ver tudo, né? Tem que ver com os juristas, tem que ver com o mundo. Dos aviões, também. Da logística, né? Porque é um espetáculo que requer muito da gente, entendeu? A gente se diverte, eu falo com os meninos que a gente é muito prazeroso. Porque a gente brinca mesmo no palco, a gente por alguns momentos, entendeu? A gente deixa vocês que riam o melhor remédio, né? É uma troca, é uma troca de energia, né? E lembrando também, Paty, que tem ingresso disponível no Brechó das Fantasias, lá por trás do Sesc Poço, ao ladinho da Casa da Macaxeira, Brechó das Fantasias, Praça 3 de Maio, vai lá, de 10 da manhã às 8 da noite, tem ingresso disponível também. Ou a gente também pode procurar, se vê algum personagem que tá vendendo, né? Ele tá vendendo. Todo o elenco, né? No Brechó de Fantasias, também de Momotaxi. Eu vou aqui, não direto, me levar pra sua casa, tá certo? Não importa aonde seja, eu tô indo só pra vender o ingresso. Como disse, em parte, a gente não tá pedindo. A gente tá implorando. E quem não for, já sabe, né? Que me acompanha, que é minha amiga de Orkut, que diz que é minha amiga, que manda aquelas correntes todo dia de manhã antes de dar bom dia. Que perde nossas roupas enfraixadas pro carnaval. Que não for... Eu era nervosa, hoje eu tenho uma arma. Não é? Não é? Maravilhosa, gente. Então fica aí, vamos falar o horário local, né? Sim, sim, sim. Gente, domingo, às 19h, a princípio, né? Primeira sessão, 19h. Fica ali no Cine Arquipo. Gente, vocês que é de Alagoas de Maceió, do Brasil, vocês têm que conhecer aquele centro cultural de Pajussara. É incrível. Ele fica ali na praia, como diz a minha avó, na beirada da praia. Então tem... Você pode entrar, o acesso pela praia, entendeu? Que é ali, perto do Corpo de Bombeiro, ou pode entrar pela Jangadeira do Lagoano, em frente ao Bom Preço. Entrou, é um centro maravilhoso, tem várias lojas, tem um hotel e tem centro cultural que funciona como teatro e como cinema. É escândalo, gente. Então, se vocês aí tá de bobeira, tal, tal, vai lá. Domingo, né, Paty? Isso. Se você voltar o turno, o domingo, o pastor vai lhe perdoar, porque você vai estar fazendo bem ao próximo. Não é? É uma bênção. É uma bênção. E missa tem mais cedo também. E missa tem de manhã, meu amor. Quando a gente quer ajudar, você tem que fazer qualquer coisa. Exatamente. Entendeu? Então fica aí o convite, ó. 19 horas de domingo, agora dia 27, tem Encontro com Humor de Verão. Com pátio, maionese, lalá, cranoques, lalá, 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 lalá. Zinaquinos, Pepe, Poli, Alicia Ríos e Velzuca. E você, porque se você não vai trabalhar certo. E lembrando que dia 2 de fevereiro nós estaremos em São Miguel dos Campos. Minha terra natal. Oi, galera. Atenção para as canistas, ela vai estar na cidade. E dependendo aí voltaremos. Não, pode falar de voltar não, porque se a pessoa não vai dormir. Eu ia perguntar dos projetos, né? Agora tá 2019, mas eu já tô sentindo aí que tem isso. Tem, a gente tem, a gente vai ter. Estamos entrando no lugar de Tata Werneck, né? Tem que tá sabendo. Eu amo você. Zorra total. Eu substituindo o Fátima Bernardes, né? No Encontro. E eu, Ana Maria Braga. Ela vai pra Globo Rural, recebeu um convite. TV Globinho. É, TV Globinho. Vamos votar com TV Globinho. Ou eu vou votar com a Ana Maísa no Bovim Companhia. Coisa boa, né, gente? Vamos falar das redes sociais, então, né? Todo mundo me acompanhando. Gente, eu queria muito bater a meta de 14 mil carros. E pra 14 mil carros só falta 14 mil carros, entendeu? Aí eu queria que vocês me acompanhassem, arroba, Pati Maionese, a L. As minhas amigas. Olha lá. Meu é arroba, drag e lala, gente. Drag e lala, só isso. Drag de dragão. E o meu é lá, Lacra Nox. Segue lá. Tô na mesma situação que minhas amigas. Não pede, implora. Segue, persegue. O que vocês quiserem, ou se vocês quiserem só curtir e cutucar, porque eu adoro uma cutucada, tá? É só ir lá e seguir, lá, Lacra Nox. Muito bem, meninas. Então fica aí o convite pra vocês. E olha só, tem presente pra vocês. Sério? Sério? É você ver, cara? É uma minha casa, é? Vou voltar pra minha cidade. Ai, Luqueta. Que delícia. É ele o presente? Não. É a salada. Ai, a salada do Luqueta. Eu prefiro levar o Luqueta. Você me prefere levar o Luqueta? Não, eu prefiro levar o Luqueta. Olha aí, você me levar o quê? Eu vou levar. Isso não é salada, é um balde de salada. Ô, moço, isso do senhor não vai tomar da Argentina quando a gente sair do ar, né? Pra vocês, meus amores. Obrigado. Posso Luqueta, minha coisa? Como é que o senhor sabia que a gente tava passando fome, irmão? Encontro de verão, gente. Com salada de fritas. Você tá muito paga. Ah, maravilhoso. Tem mais verão do que isso? Não, não. Vai lá pro nosso encontro, viu, moço? Fazer a propaganda do seu coisa. Mara, que tá arrasando aqui, gente. Mara, escândalo. Mara, qual é a escola de semana que vai sair, senão? Ela não pode falar. Não pode falar, porque os contratos ainda estão aí sendo analisados. Eu vou sair na Unidus do Poço. Eu tava pensando que eu ia pra jogadeiros. Ah, tá. Bem curto. Vocês viram. Muito obrigada, pessoal, você. Obrigada a todo mundo, gente. Então, domingo às 19 horas. Lá no Cine. E aí, aproveita e já pede salada do Luque, tá maravilhoso. Muito bem. Você não sai daí. Continue acompanhando a programação da TV Mar. A gente fica por aqui. Não sai daí, eu moro no canal, porque senão vocês vão ver. E amanhã tem mais ao vivo. Não me ver da manhã, bem assim. Beijo. Tchau.